E tá vivando na caçou, costa mar ou aqui vou, Sem barriba, sem babou, sem drabou, Mas toma um currache, com um brabo a saxe, Coedro com os encaixe, Quanto é minha câmera, basta brilhar sem coaxe, Sai pra Europa, onde vou, me que topa, Baja nas que pol, Grave e aboncol, Vizemos a cabeça e chega a ser rechema, E tá vai queda, Três, faz, trai, ando com cara, Masha, cunho, Unde não abriça, Guli, vota, E volta a sequestrar, Mas falta puha, Me caca a brua, De minha cabeça, me tá punta, Tá aqui com roupas, passa, Com arma de namangas, Rumamos, tingo, bang, Mas saco de cabeça, E me pisem de robes, A mim não tá culi, Bata milagre, Bap, drume, Bap, cê, Se me pôr a joleza, Tá aqui com roupas, passa, Jamás de nunca loma, Bando na minha isla, Se me pôr a joleza, Tá aqui com roupas, passa, Jamás de nunca loma, Bando na minha isla, Ora ma bebe, Uns wata be my day, Pero ya ma ripara, Comenta marmara, Tape na me smule, Cinta a ribosule, Trashaco na atrapa puta, Jere, caca, E a ma riposule, E a ma riposule, Trashaco na atrapa puta, Suba comisa caca, Dere nos arranca, Mãjaya saca, Embefi caca, Comita si caca, Si me puli nada, Pasamo un batu, Wanda a la santa e miga canta, Com comita explica, Medina da tem barriga, Macaca, Agua, Agua, Según comita, Sota mitra caca, Agua, Agua, Macaca, Agua, Agua, Según comita, Sota mitra caca, Agua, 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 Simi pora joleza, Da que el corno pe pasa, Amar de nunca lo mapando na mi isla, Simi pora joleza, Da que el corno pe pasa, Amar de nunca lo mapando na mi isla, Caca suá, Comita si caca, Si me puli nada, Dios, Despece dos días, Gane humo, Sigarría, Recordando, Libra mi familia, Mi culpa palo malo, Amar de nunca lo mapando na mi isla, Calu palo, Mi culpa malo malo, Amar de nunca lo mapando na mi isla, Calu palo, Esa que si está drama, Y mi mamá, Na Dios, Vida sama, Para nalaga mi ritmo, Para quitar mi vida, Menta mira emotivo, Venga canada, Un secuestro pa nada, Agua, 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 Amém.